Chegamos ao fim de mais um ano, vamos agora pra 2023 e eu queria só comentar uma coisa com vocês que é o seguinte O item do CSGO que mais valorizou no ano de 2022, eu descobri ele e vou mostrar pra vocês Então já vai deixando o seu like aí no vídeo e vamos que vamos, porque na moral, um item valorizar 1000% em um ano não é algo normal E acontece praticamente só no CSGO essas coisas, então vamos conferir o item do CSGO que mais valorizou em 2022 Bom galera, como vocês sabem, eu sou um investidor em skin de CSGO já há alguns anos Estudo diariamente sobre o assunto, principalmente sempre estudo aquela lei do mercado, né? Estudo muito a oferta e demanda dos itens, todos os itens de CSGO que vocês possam imaginar Skins, facas, luvas, adesivos, caixas, cápsulas, mano, eu estudo tudo que tem, eu olho E não olho só no Brasil, né? Na verdade, a menor parte do meu tempo eu olho pra skins que estão no Brasil ou colecionadores brasileiros A maior parte do meu tempo eu olho pra colecionadores que são da China E eles estão investindo em um item específico, cara, desde o começo do ano, que é adesivos Esse item foi o melhor item pra você ganhar dinheiro no ano de 2022 no CSGO Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena Agora temos o K-DROP Boa! K-DROP Skin caro é mais simples do que pensas E aí você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial E também 35% de bônus na hora de comprar skins Pois bem, eu sempre falo aqui do canal do Titan, do iBiPower, mas esses foram adesivos que valorizaram 20% apenas no ano de 2022 Porém, alguns adesivos chegaram a dobrar, triplicar Outros tiveram valorizações expressivas aí de 400, 500% no ano de 2022 Mas nós temos um adesivo em específico que ele valorizou 1000% E eu acho que eu nunca tinha visto isso acontecer antes no CSGO em um período de um ano 1000% em 12 meses É como se cada mês que tivesse passado o adesivo tivesse valorizado quase que 100% ao mês E pois bem, a gente já vai falar do adesivo, mas antes eu vou falar da coleção que esse adesivo pertence Estamos falando do campeonato Krakow 2017 O Major do CSGO trouxe um dos melhores estilos de adesivos já criados até hoje Pelo menos a equipe da Valve não consegue mais criar adesivos dourados tão bons quanto os daquela época Bom, eu falei no canal aqui algumas vezes que os colecionadores chineses estavam manipulando alguns itens E os itens de Krakow 2017 foram os mais manipulados esse ano Principalmente os adesivos dourados aí desse Major Que explodiram muito de preço, como é o caso aí do Simple Gold Krakow 2017 O adesivo que era vendido aí perto de 10 mil reais no começo do ano e agora passou de 20 mil Só que teve um adesivo dessa coleção de Krakow 2017 que eu acho que eles manipularam um pouquinho demais A gente já vai chegar no adesivo, mas antes eu tenho que mostrar esse gráfico aqui pra vocês Alguém já viu isso aqui antes? É até difícil fazer esse vídeo aqui ao vivo, né? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês o que aconteceu aqui nessa porra O adesivo custava 70 reais no dia 3 de janeiro de 2022 E tá fechando o ano custando 856 1000% de valorização E finalmente conheçam ele, o Mir O adesivo, o item em geral que mais valorizou no ano de 2022, cara Mir Brilhante O que que você tem de tão especial que você custava 70 contas em janeiro e chegou a bater mil reais em dezembro? Sim, galera, bateu mil reais Só pra mostrar pra vocês aqui o pico desse adesivo Foi 1137 reais Galera, essa diferença aqui do comecinho, tá? De janeiro pra novembro Traz pra gente mais de 1500% de valorização entre o fundo e o topo Que absurdo, cara, que absurdo Só pra colocar em termos assim, mais fáceis de entender Se você tivesse gastado 10 mil reais em janeiro em Mir Brilhante Você teria aproximadamente 100 mil reais agora em dezembro Bizarro Ah, Luguin, mas o sticker não pode crachar da noite pro dia Pode, pode crachar Só que tipo assim, todos esses colecionadores chineses Que foram comprando, comprando, comprando esse adesivo e limpando o mercado Provavelmente eles nem começaram a despejar o adesivo ainda Eles ainda estão segurando, esperando subir mais E daqui a um tempo eles vendem E esses colecionadores também não são burros Tipo assim, os caras que manipularam esse adesivo Eles não vão pegar todo o estoque do adesivo E jogar no mercado de uma vez, aumentando demais a oferta Porque não vai ter demanda pra isso E o preço vai acabar caindo Portanto, eles estão simplesmente deixando o adesivo no preço que tá Não tão vendendo nada E eles vão vendendo ao longo do tempo, um por um Devagarinho, pra não mexer muito no preço e não cair E olha, só pra deixar bem claro Não é dica de investimento Não aconselho ninguém comprar nenhum desses adesivos do Mir O adesivo Mir Gold tá mais de 8 mil reais Subiu junto também, é claro Já que no começo do ano, o Mir dourado aí de Krakow 2017 Tava vendendo por 1.300 Então também subiu 9 mil reais o adesivo dourado dele, cara É uma valorização gigantesca também Mas eu acho que eu preferia comprar, se fosse dourado e tal De um pro player mais famoso do que o Mir Que é hoje um jogador que tá sem time Um motivo também que mostra pra gente o porquê Que os colecionadores chineses decidiram investir nesse adesivo aqui, né O cara não vai ter novos adesivos no CSGO O Mir não era um jogador ruim Longe disso na realidade, porque ele ficou no top 23 da HLTV, mano Então ele tá entre os 23 melhores jogadores do mundo O Mir, ele jogava na Team Spirit E eu acho que começou a decair a carreira dele Quando ele saiu da Spirit e foi parar na Intropic Time que parou de existir, não tem mais hoster, então F E portanto fica aqui a dica, mano O background, a história do item, do player É muito mais importante do que o item em si Que os colecionadores vão analisar isso na hora de investir E vamos checar agora, só pra finalizar, o Mir Papel, né, o adesivo mais baratinho do Mir Vamos ver aqui, ó O adesivo custava, no comecinho do ano Aproximadamente R$5 Agora tá custando R$20 Chegou a bater um topo de R$50, né Também teve 1000% de valorização Mas caiu pela metade Porque é um adesivo que realmente não tem muita demanda A galera não gosta tanto E só pra fazer uma menção honrosa A gente tem o adesivo JR Foil de Krakow 2017 Como o segundo melhor adesivo em termos de valorização nesse ano Os caras sabiam fazer adesivo bonito lá em 2017, mano Se liga só Não é patrocínio, mas eu queria agradecer ao site ParsonPay Por existir aí Pra me trazer tendências do mercado de skins E lembrar mais uma vez do patrocinador desse vídeo aqui, Drop Que você pode acessar com o link da descrição Tamo junto, galera Esse foi o item que mais valorizou no ano de 2022 no CSGO Vamos ver qual vai ser o próximo item que vai explodir E a pergunta que fica é Você pagaria mil reais nesse adesivo do Mir Pensando que no futuro ele podia virar um item raríssimo E custar, sei lá, R$10 mil Deixa aí embaixo nos comentários Tamo junto, a gente vê na próxima Falou!